Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão Renner, pessoal. Quero dizer para vocês que esses cartões que são oferecidos por loja, em muitos momentos podem aprovar com uma certa facilidade e inclusive o bacana é que se você precisa de um cartão com urgência, se você for até a loja, você já sai utilizando o cartão, então pode ser muito útil. Esse cartão é fácil saber que ele aprova com facilidade, porque assim, quando você vai nas lojas Renner Renner ou Riachuelo ou alguma outra loja, sempre tem uma pessoa oferecendo cartão, então isso quer dizer que eles têm metas para cumprir, o que também quer dizer que as análises de crédito acabam sendo menos criteriosas do que outras análises, então por isso que é mais fácil conseguir esses cartões que são de lojas ou até de supermercados, como por exemplo, cartão atacadão, tá pessoal. Então fica a dica caso você precise de um cartão com urgência e um cartão que aprove com uma certa facilidade. O cartão Renner, ele é oferecido em duas modalidades, o cartão que é o private label, que não possui bandeira, só que só pode ser usado dentro das lojas Renner. E o outro cartão que é o meu cartão Renner tem bandeira, mas você só vai poder utilizar dentro das lojas Renner ou outras opções caso não queira pagar anuidade, senão você vai ter que pagar anuidade se usar em algum outro estabelecimento, tá pessoal? Então assim, o que que eu falo para as pessoas? O meu cartão Renner, ele vale a pena caso você não consiga em algum outro cartão no caso, ou vale a pena também caso você seja cliente, tá? Porque assim, você vai conseguir uma série de benefícios que são mais destinados ali à loja Renner, então pode valer a pena. Quero dizer para vocês que eu tenho o cartão de crédito private label, que é o que compra somente nas lojas Renner. Eu gosto bastante, eu acabo utilizando bastante, porque eu compro bastante nas lojas Renner, então para mim acaba sendo bem benéfico, mas depende muito daquilo que você prefere do seu estilo de vida, tá pessoal? Só para deixar bem claro. Então vamos aos benefícios do meu cartão. Quero dizer que você vai contar com descontos e condições especiais nas lojas Renner, em mais de 200 marcas parceiras. Tem o aplicativo Lojas Renner para você consultar ali as suas faturas, gerar boletos, ver os seus limites e muito mais, tá? Tem vantagens na loja virtual da Renner, que é frete grátis e parcelamento exclusivo de até 10 vezes sem juros. Realize pagamentos por aproximação. Além disso, você também consegue gerar cartão virtual, tá? Ele fica pronto na hora, como eu já falei para vocês, então isso pode ser muito útil. Você consegue realizar saques durante o funcionamento da Renner e pagar em parcelas fixas direto na fatura. E tem a questão do desconto na anuidade, que você consegue 100% de desconto se você comprar apenas nas lojas Renner, Kamikado ou Ashua. Caso você compre em outro estabelecimento, você vai pagar R$11,90 por mês. O que não é também uma anuidade tão cara, né? Se você não consegue nenhum outro cartão, então esse pode ser sim uma ótima possibilidade. Ah, e ele é oferecido tanto na bandeira Visa quanto na bandeira Mastercard, tá? Eu achei que vinha um atinho, mas o atinho desistiu de vir, né? Coisas que acontecem. Mas tudo certo. Agora me engasguei, gente. Corta, voltando. Bom, pessoal, e para fazer a solicitação desse cartão, você pode ir até uma loja Renner, como eu já falei para vocês, vocês já saem utilizando o cartão, ou vocês podem fazer de forma online. É só seguir o passo a passo, preencher os seus dados e fazer ali o seu cadastro e aguardar o retorno. Se você for aprovado, lembre de utilizar com consciência, tá bom, pessoal? Além disso, vamos falar que cartão de crédito é brinquedo de gente grande, então a gente precisa utilizar com responsabilidade, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!